Sobraram as marcas das brigas da separação Ficaram os cacos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas fui desencarnando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora E ai, pessoal ligado no Cifra Club Eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Cadeira de Aço Da dupla Zeneto e Cristiano E vou usar esse violão aqui que é o Eagle MA663 Bom, pra tocar a música inteira A gente vai usar um ritmo só e quatro acordes Como o ritmo é o mesmo o tempo todo E você acabou de ouvir a música A gente já vai direto pra explicação O ritmo é esse aqui Bom, a gente monta o Lá maior E toca uma pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo e uma pra cima Pronto, esse é o ritmo que a gente vai usar na música inteira E em praticamente todos os acordes ele é tocado duas vezes A sequência que a gente vai ficar repetindo é essa daqui Então pra tocar a música É só a gente seguir repetindo essa sequência que eu acabei de tocar Só na terceira estrofe do refrão é que a gente vai mudar E ao invés de tocar o ritmo duas vezes em cada acorde Nós vamos tocar uma vez só Desse jeito Agora que você já viu que a gente fica repetindo o ritmo na mesma sequência de acordes É só voltar no começo do vídeo e treinar a música junto comigo Como eu falei, na maioria dos acordes o ritmo vai ser tocado duas vezes Com exceção da terceira estrofe no refrão Mas ao invés de ficar contando quantas vezes a gente toca o ritmo A melhor opção, sem dúvida É seguir a cifra Porque com a cifra dá pra saber a hora certinha de mudar de acorde Beleza? Então bora treinar E pra assistir mais aulas e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida deixe um comentário aqui Beleza? Valeu E até a próxima